Troque imediatamente a carne de frango pelo fígado bovino. Essa mudança pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Enquanto a carne de frango não vai acrescentar nada na sua saúde, o fígado bovino vai tratar o seu corpo. Primeiro, o fígado é uma fonte rica em nutrientes, como ferro, vitamina e vitamina B12. Esses nutrientes são essenciais para o nosso corpo funcionar bem e nos manter saudáveis. A carne ajuda no combate ao estresse, prevenção de doenças do coração e minimiza os riscos de derrames. O fígado tem um componente esencial da hemoglobina, as proteínas das células vermelhas do sangue, que ajudam a transportar o sangue oxigenado por todo o corpo. Além disso, o fígado é uma opção mais barata do que o frango. Com um tempero bem feito, o fígado pode ser uma delícia e ainda trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Contribui para o bom funcionamento do sistema imune, além de beneficiar a visão. Ajuda a ter uma pele saudável, estando disponível em dermocosméticos, na forma de retinol. Por fim, é importante lembrar que a alimentação é um dos pilares da nossa saúde e devemos escolher alimentos que nos façam bem. Trocar o frango pelo fígado pode ser uma ótima opção para melhorar a nossa dieta e garantir uma vida mais saudável.